Há 26 anos o Joaquim trabalha nesse Garden Center e sabe tudo sobre flores e plantas. Mas adquirir todo esse conhecimento no começo não foi fácil. Muita coisa ele aprendeu na marra. É muito amplo esse setor, mas a gente ainda tem uma base de quase tudo. Se comercializa, do que se vende, do que se põe em paisagismo. Qual o melhor solo para plantar, onde elas crescem melhor, saberia até falar sobre isso? Também. Isso com experiência de convenção de fornecedor, de produtor, a gente também adquiriu isso. A boa notícia é que a partir de agosto desse ano, quem trabalha ou quer aprender mais sobre o ramo, poderá cursar uma faculdade dedicada exclusivamente ao agronegócio, com cursos em floricultura e horticultura. O primeiro campus da universidade ficará em Olambra, conhecida justamente como a Cidade das Flores, por ter uma ampla produção no setor. A iniciativa é uma parceria entre a Prefeitura e a Faculdade de Jaguariúna. A ideia do curso é justamente para suprir uma lacuna muito grande de técnicos qualificados em agronegócios, em culturas intensivas. Hoje a Olambra importa técnicos, consultores, e na verdade é porque nós não temos a nossa própria capacidade técnica. Então a ideia do curso é justamente para suprir essa lacuna. O curso tem o reconhecimento do Ministério da Educação e terá a duração de dois anos e meio. Para quem está acostumado com lousas e cadeiras, pode esquecer. Aqui as aulas serão 100% práticas. Este local, por exemplo, que passa por fase final de reformas, será uma dessas salas. Os alunos terão contato diretamente com o solo e poderão aprender que cada tipo de planta exige uma qualidade de solo específica. Já nas primeiras aulas, já mostrar vários tipos de solos, e não só solos em si, mas materiais diferentes. Seriam substratos, materiais areia, brita, qualquer substrato que possa ser adicionado ou não ao solo. Então seriam vários tipos de experimentos para ver como a planta reage a esses diferentes tipos de substrato. Na verdade, você vai estar colocando um profissional no mercado de trabalho mais apto, com maiores condições e mais competitivo. Mais de 130 alunos se inscreveram no vestibular para concorrer a uma das 80 vagas deste semestre. Aprovado, o Márcio não perdeu tempo e foi o primeiro aluno a se matricular na Faculdade das Flores. Eu achei também, falei, pô, essa é a oportunidade de eu ter um curso superior e ter essa formação melhor, né? Então, deu um nervosinho, né? Consultei até o meu sobrinho, que faz, recentemente fez o vestibular e fiquei naquela dúvida, né? Mas aí a gente vai, na hora, vai procurando estudar um pouquinho, volta um pouquinho, aprender uma coisa, mas depois dos resultados a gente ficou muito feliz. Tchau, tchau.